Fico pensando em você, cada uma sua Perdidos na cidade, no ar E vai com o céu de amor Numa noite de verão Ai, que coisa boa A meia-lui sai à toa Você e eu somos Caso cego Ao som de um baleiro Devo na belaise Segura A espagueti A espagueti A espagueti A espagueti Dê-dê-dê Perdido Na cidade Em papos salvos de mãos Numa noite de verão Ai, que coisa boa A meia-luia Nas canções à toa Você e eu somos Ficando sério Ao som de um boleiro Tantes do claro Routes de curva Bicho quente Sua noite inteligente Sua noite inteligente Sua noite Sua noite Sua noite Oh 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 Amém.